Música Os fãs do gênero pediram E a Traditional Jazz Band, que comemora 45 anos de estrada E as Cluster Sisters, que lançam seu primeiro aguardado CD São atrações de evento hoje em Londrina Eu convido vocês a conferirem todos os detalhes Música Guilherme Piazza Lunga da capa Guilherme, como é que surgiu a ideia do evento? Então, a ideia, mais que tudo, além das bandas Que são duas bandas muito boas A ideia era no formato do show Onde as pessoas pudessem, além de simplesmente assistir o show Mas ter a possibilidade de jantar Ter um atendimento de bebidas Porque aqui, esse é um formato Normalmente não existe em Londrina Um show desse, normalmente Seria em um teatro Onde você vai lá, não tem a opção de tomar uma bebida Muito menos jantar Então a gente pensou Em artistas que se encaixassem Nesse formato de show E a nossa ideia é realmente buscar Seguir com esse Esse tipo de show Esse tipo de formato e outras oportunidades Me fala uma coisa Fala pro pessoal de casa também Você tá pensando em outros shows do gênero Com outros formatos O que vem por aí? Você pode adiantar Sim, a gente A ideia é trazer estilos musicais Que se encaixem nesse formato de shows Ou seja, a nossa ideia é trabalhar Além do jazz, o blues A MPB, Bossa Nova Ou seja, estilos onde realmente Tenham a ver com o formato E é algo que é realmente carente na cidade E você esperava essa acolhida do público? Sim, a gente na verdade Sabia que existia uma demanda latente Na cidade, do público E buscava por opções Que não existem Então a gente foi Atrás de realmente oferecer Um estilo musical Num formato de evento Que não existe De a gente receber o feedback ali De muita gente dizendo Pô, bacana Isso que a gente precisava E a gente sabia disso De pesquisas informais e tal E a gente tem a ideia realmente De seguir trabalhando com esse formato Bom, vamos curtir o show agora E parabéns pelo evento Obrigado Se dão da traditional jazz band Como chegar com essa longevidade toda? 52 anos de estrada Fazendo o que a gente gosta Com muito amor Que é o jazz tradicional Jazz das raízes O jazz de New Orleans A cidade do Delta do Mississipa Onde tudo começou E nós temos o maior prazer As sete figuras De transformar De trazer o jazz pro Brasil Que é muito importante É um tema, vamos dizer assim Não é uma coisa muito difundida ainda Mas nós somos pioneiros Nesse tipo de coisa E é uma satisfação Fazer o público Vibrar com o que a gente faz Isso é muito bom Falar um pouquinho com o Kalia agora Kalia Me fala uma coisa O que o pessoal pode esperar do show hoje? Bom, a traditional Nesses anos todos Desenvolveu um super repertório Que abrange todo o jazz clássico Desde o jazz de 1920 Até os anos 50 no Bebop E hoje nós estamos trazendo Vamos fazer um apanhado geral disso Mas pra poder até conversar Com o show maravilhoso das meninas aqui Então nós vamos fazer um apanhado De jazz clássico Com big bands E se não Pra concluir É o pessoal que está aí Começando Tudo mais Pra 52 anos de estrada Qual que é a receita Pra uma banda Se manter tanto tempo Na minha atividade? A receita é fácil É amar o que faz No Brasil É uma falha lamentável Quando alguém diz Eu sou amador É porque é aquele que faz Mais ou menos E não é profissional Não Nós somos amadores Porque amamos o que fazemos E o jazz tradicional É estar no sangue É aquela coisa gostosa Que a gente faz Por isso que a gente transmite Esse amor ao povo Roberta Peixoto Presença aqui no evento Fala um pouquinho Como é que é a sua relação Com a música E especialmente com o jazz Bom, eu aprendi Desde novinha A ouvir jazz com o meu pai Curto muito Todos os estilos do jazz Desde as músicas Mais calminhas As mais animadas E é um prazer Estar aqui nessa noitezinha Assim de frio Tem tudo a ver Acho Vinho, jazz Estou muito feliz E fala uma coisa Vem novidade por aí Fala pra gente Que a tua vida Está uma loucura Conta um pouquinho Sim, uma loucura Assim, 100% Assim, vou inaugurar Meu novo espaço Com a graça de Deus Um espaço muito bacana Que a gente vai unir Várias coisas Escola, ateliê Está uma loucura Mas é uma loucura boa Positiva Graças a Deus Estou aqui com a minha amiga Lia Mendonça Lia, que tal o show? Aí está ótimo Tiago, eu adoro música Porque eu estudo música Eu estudo piano Meu irmão sempre gostou de jazz Porque ele também toca pistão Meu sobrinho é pianista Nos Estados Unidos Então, olha A música acompanhou A minha vida inteira Sabe? Quando você tem um namorado Que você amou Tem aquela música Que toca Você lembra dele Uma irmã Que fez aniversário Você lembra A música do aniversário dela Eu amo música Então essa noite Está maravilhosa Parabéns aos organizadores Bom, depois desse super show Show aqui com a Gabriela Giovanna e a Maitê Das Cluster Sisters Vamos conversar um pouquinho Com elas Me fala um pouquinho Do Superstar agora Em 2014 Para cá O que mudou na vida de vocês? Ah, Tiago Mudou e não mudou, né? Mudou bastante coisa Com relação ao trabalho Em si Que a gente Tinha um trabalho Bem discreto Aqui em Londrina Assim Com poucas Bem despretensiosos Um trabalho que começou Bem despretensioso E ele ganhou Uma proporção Muito grande Então hoje a gente tem fãs Em vários lugares do Brasil Para onde a gente Qualquer lugar que a gente vai Tem gente que conhece o trabalho Que acompanha Eu acho que o mais importante Foi a gente ter conseguido Concluir o projeto Do nosso disco Que isso certamente Foi por conta Da nossa exposição No programa Faltava captar Indo uma parte do dinheiro Aí com Com a imagem do programa A gente conseguiu Captar o resto do dinheiro Mas a nossa vida pessoal Acho que não mudou muita coisa A gente continua Fazendo as mesmas coisas Ensaiando do mesmo jeito Andando na rua tranquilamente E falando de vida pessoal Conta um pouquinho Lá do Coral da UEL Lá em 2008 Quando vocês se conheceram Até hoje Como é que você define Essa relação? Ah então O coral foi Onde tudo começou A gente se conheceu lá Por intermédio Desse projeto da universidade Que é o Coro Juvenil Que é regido pela Era regido Pela maestrina Lucy Schmidt E foi ela Quem Quem deu o ensejo Pra que a gente Se apaixonasse Por essa música De vozes Essa coisa de abertura De vozes Que a gente faz hoje Foi A sementinha Foi o coral Pra concluir Me fala um pouquinho Do CD CD novo Quentinho O que tem aí De novidade Você pode falar pra gente Ah Novidade O CD Ele resgata Essa época Da era de ouro Do swing Então a gente Tá fazendo Esse resgate Cultural mesmo Nessas músicas Mais antigas Dançantes A três vozes E ela tá toda Instrumentada Com vários amigos Queridinhos Participando Então tá bem gostoso Eu sou suspeita E que tal se apresentar em casa? Ah Isso nem se fala A gente tava faz um tempinho Querendo Fazer esse lançamento Esperando E finalmente Ele aconteceu Estamos bem felizes Agora Os planos e projetos De vocês Agora se o CD novo O que vem por aí O que você pode falar? A gente quer trabalhar Esse disco Até pelo menos Até o final desse ano E Mas já estamos Pensando Num segundo disco Na gravação De um segundo disco Assim Ah Não temos ainda Estamos começando A fazer um levantamento De repertório Estudando bastante Música brasileira Talvez seja um disco Com Um repertório nacional Mais forte Mas é isso Pro ano que vem É disco novo Trabalhar em cima Do disco novo Bacana O pessoal quer seguir vocês Rede social Instagram Facebook Fala um pouquinho Vocês alimentam sempre Como é que Sim Estamos diariamente No Facebook Facebook Barra Facebook Barra Cluster Sisters É No Instagram E No Twitter São as três Vias que a gente Mais usa Bacana Meninas Obrigado pelo show E obrigado pela entrevista Muito obrigada Somos as Cluster Sisters No programa de hoje Não faltaram talentos De Londrina Do esporte Da música E por falar em talentos A Thais Vinholo Que é estudante Da escola de medicina Da Universidade de Yale Nos Estados Unidos Está no Brasil Descanso? Que nada Na Bahia Ela conclui sua tese De doutorado Sobre microcefalia Associada ao vírus Zika Alimentação para a saúde Boa forma Este será o tema O evento O evento O evento que uniu O evento que uniu moda Música e gastronomia Contou com o apoio Do grupo Folha de Comunicação Perdeu algum lance Do programa? www.multitvcidades.com.br Quer saber mais Sobre os acontecimentos De Londrina De Londrina e região Não deixe de acessar Meu blog Em www.folhadelondrina.com.br E eu gostaria de agradecer Todo o carinho Que eu tenho recebido Por conta da estreia Do programa Foram mensagens Ligações E-mail As redes sociais Obrigado por sua companhia E nos vemos na próxima semana Combinado? Até mais Música 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 Música